Meus amigos, aqui quem fala é Elana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Bom pessoal, Lucas Choc, CEO e fundador da BitFi, pontuou 3 criptomoedas para investidores ficarem de olho no momento, todas elas ligadas a permitir a construção de contratos inteligentes. Esse é o caso, por exemplo, da Terra, a Luna que embora não seja uma plataforma tal qual Ethereum e Ada Cardano, sua blockchain também permite contratos inteligentes, mas é focada em stablecoins. Essa cripto estabeleceu uma vasta gama de parcerias, plataformas de pagamentos localizadas na região da Ásia e em cada transação realizada dentro da sua blockchain, o Terra está sujeito a uma cobrança de 2% a 3% de taxa, o que faz com que a moeda se valorize a cada dia mais. Hoje a Luna possui uma valorização semanal de 62,50% e vem crescendo mais de 9% nas últimas 24 horas, destaca o analista. Choc também aponta a Polygon, a Matic, anteriormente conhecida como Matic Network. O token foi lançado em outubro de 2017, desenvolvida por dois desenvolvedores de blockchain experientes e um consultor de negócios. Antes de mudar a sua rede em 2019, a Polygon foi uma grande contribuidora no ecossistema Ethereum, que teve a sua equipe trabalhando na implementação do Plasma MVP do protocolo Wallet Connect, projeto que permite transações de alto rendimento, porém não suportam construções mais complicadas como scripts ou contratos inteligentes. Assim como participaram também do mecanismo de notificação de eventos Daeger, um algoritmo que utiliza gráficos acíclicos direcionados para obter simultaneamente memória computacional de fácil validação amplamente usado no Ethereum. Polygon é a resposta aos principais desafios encontrados na rede Ether atualmente, como taxas altas e baixa taxa de transferência em transações, sendo a primeira plataforma bem estruturada e de fácil uso para escalonamento de Ethereum e desenvolvimento de infraestrutura, tendo como seu componente principal o Polygon SDK, uma estrutura modular flexível que oferece suporte à construção de vários tipos de aplicativos. Projeto que se concentra na redução da complexidade da escabilidade e transações de blockchain instantâneas, o token Matic da rede Polygon, está valorizado em mais de 10% nas últimas 24 horas e subindo mais de 20% na última semana, afirma. O analista também aponta que os investidores devem estar atentos ao Ethereum, que é a principal plataforma de contratos inteligentes no mercado, e com o recente boom de concorrentes como a BSC, Cardano, entre outros, perdeu um pouco do hype nas indicações de mercado. Ela vem valorizando acima dos 10%, mas não faça pouco caso dessa cripto. Quando menos se espera, ela alça voos maiores do que se pode imaginar, finaliza o analista.